Chegou aqui da IWILL, gente. Ah, vou fazer o on-box aqui, vai ser maneiro. Vamos ver o que que o pessoal da IWILL mandou aqui pra renta. Chegou aqui o pessoal da IWILL Brasil. Mandou umas paradinhas. Vou abrir, tô doido pra ver. Vamos já ver o que que é isso aqui, gente. Pelo amor de Cristo. Vamos abrir. Nossa, nem sei por onde começar. Vamos lá, tá muito bem embaladinho. Vamos aqui. Rapaz, pessoal da IWILL caprichou aqui. Na proteção aqui dos produtos, gente. Vamos que vamos. Opa! Opa! Olha aí. Olha aí. Cabo. Cabo sempre é bom. Single cable. Aqui um cabo muito legal. Bacana, gostei. Cabo branco. Um cabo... Outro cabo. É diferente. Boa. Vamos ver o que que tem aqui. Ai, não acredito. Uma carta pro meu iPhone. Boa, 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 boa. Boa, capinha maneiríssima. E vamos lá. Uma outra capinha maneiríssima. Muito obrigado, IWILL, pelos presentinhos aqui. As capinhas, os cabinhos que eu já vou usar. Vou fazer uns vídeos aqui também legais pra você ter uma ideia bacana da qualidade dos produtos da IWILL. De novo, a toda a equipe IWILL, muito obrigado. É o obrigado aqui do tio do iPhone, dicas rápidas do iPhone. Valeu. IWILL! Aaaaaah! Aaaaaah!